Nós apresentamos a PEC 57, que é o projeto de emenda constitucional de 2011, no qual nós propomos a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Por entender que hoje é cada vez mais frequente no nosso país, não é crimes e assaltos, a mão armada, estupros, violência de todos os tipos praticado por menores de 18 anos. Anteriormente, dizia-se que o menor de 18 anos não tinha ainda o discernimento necessário para poder saber a extensão de um crime praticado por ele. Mas com a evolução do tempo, com a informação mais ágil, com todos que têm facilidade em receber as informações de todo mundo, não se cabe mais dizer que um jovem hoje não tem conhecimento de um ato praticado por ele. Um ato de assalto, um ato de estupro, um ato de uma violência, que você tira muitas das vezes a vida de um pai de família, um trabalhador, por um adolescente de menor de 18 anos de idade, e que ele, ao invés de ser julgado por esse ato, por ele praticado, ao invés de ele ser punido por esse ato, por ele praticado, ele vai ser apenas incluído, enquadrado no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, cumpre uma pena socioeducativa, normalmente de 3 a 4 meses, e logo depois ele está liberado para poder voltar ao convívio da sociedade como se nada ele tivesse feito. Então a nossa PEC 57 é exatamente por isso, porque nós entendemos que hoje é cada vez maior o aumento da criminalidade praticada por esses adolescentes. Nós temos visto hoje, e o próprio Ministério da Justiça nos fornece esse dado, que hoje aumenta em torno de 20% ao ano o número de crimes praticados por esses jovens, mesmo porque os bandos organizados, as quadrilhas de assalto a mão armada, as quadrilhas de sequestro, eles estão utilizando cada vez mais desses menores de 18 anos, porque quando eles são pegos, quando eles são presos, automaticamente eles não são julgados na Justiça, como eu já disse anteriormente, cumprem a pena socioeducativa e logo está de volta ao convívio da sociedade e muitas das vezes, na maioria das vezes, de volta à marginalidade, de volta ao crime. Então nós apresentamos essa proposta. Como é uma proposta polêmica, não é que existem correntes favoráveis e correntes contrárias, todas as pesquisas feitas hoje no país mostram que a grande maioria da população, cerca de 75% da população, é favorável à nossa PEC, a PEC 57-2011. Mesmo assim, nós resolvemos apresentar uma proposta de plebiscito, para que a população seja ouvida, para que a população possa debater e discutir esta matéria, que eu entendo que é fundamental a importância para poder oferecer mais segurança pública, para oferecer mais qualidade de vida à população brasileira, mas que nós precisamos ouvir a opinião da população em relação a essa matéria. Então apresentamos essa proposta de plebiscito, proposta essa que está tramitando na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e que eu espero que ela seja aprovada o mais rápido possível, que nós possamos levar a população brasileira a poder definir, se é favorável ou não, a redução da maioridade penal, e a gente encerrar de uma vez por todas uma discussão que já se arrasta aqui no Congresso, na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo, já de muitos anos, e que agora nós estamos voltando com essa matéria à discussão, com essa proposta que nós apresentamos, que é a PEC 57.